Porto Martins foi elevada a freguesia no ano de 2001. Porto Martins, por excelência ambiental, é onde persiste a cultura da vinha, da oliveira, que marca a nossa história. Tem uma costa rica em zonas naturais de banho. Em outrora, muitas famílias viviam da pesca. Hoje temos um governo regional vegetariano, que está fora de comer peixe, não sei se come carne ou não. Ajuda a acabar com a pesca nos Açores. Vamos saber o porquê. Nem nas nossas águas mandamos, etc, etc. Aqui também tenho que reconhecer que vou dar os parabéns à Junta de Freguesia de Porto Martins, porque também considera os pescadores como homens que têm o seu valor. E contribuíram para a freguesia, para famílias. Não foi só o sustento do peixe no Porto Martins, como também ia além para outras freguesias vizinhas. O que é que é admirável, e admiro-me muito, é que outras freguesias, tendo tido tão bem portos e até parte de baleia, nem se sequer se recordem de que lá houve essas pessoas que fizeram parte da freguesia. Mas é o que nós temos. Ora, muito boa tarde. Estou a falar com um senhor que se chama... João Gomes, João Marião, a família dos meus pais, dos meus avós. E a tua profissão é? Pescador. É pescador há quantos anos? Há 37 anos. Começou com uma idade novinho, quando principiou. E era novo, com que idade mais ou menos? Há 38 anos, eu tenho entre os dedos escambados, um barco que era do meu avô para fugir da escola para ir para o mar, aconteceu-me um azar, e melhor que a mergulhar, musgo, fosse-me criar... Então não era só o pé, era um homem mesmo do mar, em todas as áreas? Do mar, em todas as áreas, melhor que a caranguejo de lá para se poder viver, ajudar a família. Naquela altura, tem uma ideia de quantos barcos e quantos pescadores aqui na freguesia do Porto Martins havia? Isto havia... Dois de cada um, que havia pescador de xixerro, de redes, como há em São Mateus, e depois acabarem de ficarem deste lavar, mas aqui havia, na altura que me lembro, vinha para aqui, vinha para aqui 12, 15 barcos, entre 12 a 15 barcos, só temos um agora. De 12 a 15 barcos, é que lhe rouba mais ou menos 3, 4 pessoas por barco? Ou 5. Ou 5. Também vocês tinham... Barco que tinham lanchas? É. Barco que é maior que a lancha? Maior e barco mais pequeno que era o da rede, era uma fazinha em São Mateus, é um maior e o outro mais pequeno que é que leva à rede. Havia famílias aqui que viviam só de moar? O sustento era o moar? Era o moar, o moar, se não fosse para o moar, ao mau tempo era caranguejos, minhocas, lapas, para poderem sobreviver. Nessa época, dessas famílias, dessas coisas todas elas que passámos, porque eu também tenho uma idade, passei por muito, porque nasci em 56, andavam mesmo os pescadores, mesmo no calhão e em tudo, ainda descalço, a hora de sapatos? Descalço. Descalço. Descalço não havia botas de cano. Nem roupa d'água? Nem roupa d'água. O meu pai chegava do charro, do charro do alho de manhã e ia vender peixe às costas, cheguei aí com 8 anos com uns cestinhos pequeninos, ali 4 quilos cada um mais ou menos, e um leite é mais ele, o meu pai ia, bebia e a minha mãe mandava ir com ele para a vilha, para tomar conta, para depois poder vir para baixo. E acontecia que ele muitas vezes ia carregado com um peixe, mas também vinha carregado… Batatas, milha, feijão, trocas, não se vendia e o resto descoava para não faltar nada em casa. O barque, falámos agora, porque temos barques de várias veitijos e de maneiras de andar, mas antigamente era o remo e a vela. É o remo e a vela, mas na altura que o apanhei, o meu avô foi dos primeiros barques a ter motor, a gasolina. A gasolina. Não era todos que tinham, mas e vocês de manhã, avontavam-se muito cedo para apanhar e ir preparar… O serão, entre as 4, às 6 começa a ficar de dia, tenho que avontar às 4, às 6 horas ao serão da manhã e que dá o xixerre e muita vez vinham do xixerre e a seguir vendiam o xixerre e iam para as cavalos da tarde, iam duas vezes por dia. Normalmente, 6 de manhã, aquelas que voltavam, duas, três da tarde ou… Não, não, ao xixerre, ao titel de 9 horas, que amanhece muito cedo, ao titel, para poderem ir vender o xixerre e depois quando se desse tempo ia às cavalos, iam às cavalos. E de um outro peixe graúdo, cungro, a brota, a boca negra e essas coisas mais… Os trabalhavam pouco a isto. Os apanhavam, era mais à mão porque não havia trolo. Depois começaram a inventarem o trolo, 4 camelas, que a gente chama o trolo, 4 camelas ou 5 camelas enchiam um barco cheio de peixe. Mareias, abrotas, cungros, era tudo de mar agudo. Hoje a costa está muito explorada, tem falta de peixe ou… Não, a costa ainda está boa porque a fechar em estas 3 milhas não se pode pescar dentro, ainda tem algum peixe, mas durante a noite há sempre um ou outro que… Que foge às regras. Falou-me em tamanhos de peixe, há umas regras para certos determinados de peixe a nível nacional ou a nível Açores e Nacional? Há uma diferença entre Portugal Continental e os Açores? Há uma diferença muito grande, os 25 cm é no continente e nos Açores é 33 cm. Como é que isto é possível? É isso que eu ia perguntar, e são muitos continentais e traineiros que vinham para cá e ainda sacam o poixe. Sim, levarem peixe mil dias, metem o peixe grado para o mar para aí eles levarem metade do poixe e lá passam, e aqui não passam. Isso não acaba não é que vai ser ninguém, quer dizer, vem traineiras lá de fora, aqui nos nossos mares, nos Açores, apanham o peixe, vocês não têm direito? Não, não pode passar, não tem medida, a gente tem que devolver ao mar se for apanhado uma multa e é muito grande. Não acaba não aguentar ninguém, mas infelizmente é assim, é o Portugal de hoje em dia. Hoje o Porto Martins está reduzido a um barco mesmo de pesca profissional. Mas se ele não tem carro, por isso se tivesse se calhar nem sequer estava aqui, estava na praia porque um gato está a meter para baixo e para cima é só saltar. É muito melhor que nem já está a ir, usem agora rodas que não usem os pós, porque é que, antigamente, o cebo, os pós, foi o que fez isto aos dois. Antigamente quando iam pescar, o que é que levavam, se é que levavam para comer ou iune e não levavam só levavam água? Nem sequer água, era vinho. Onde é a água? Era vinho que isto era… Porto Martins… Porto Martins também… Os pescadores levavam vinho para aquecer, comida… Era quando chegava a casa… É quando chegava a casa ou depois de vender o pós é que chegavam a casa e tinham uma panela de covos ou… O Porto Martins também, assim havia pescadores também que tinha vinhas e que tinha terreno… Sim, sim… Não, mas tinha terrenos também sobres… Hoje há muitos barcos, muita gente tem barco, mas é o barco de requerir para dar o passeio, para a panela de poixa, etc, etc… É… Isto está em vias de extensão, ou seja, a parte de marítima… Marítima, ninguém quer… Não há… E quando acabar eu, se eu chegar lá, daqui a 3 anos ou 4, o meu irmão também está com a idade de atender os barcos e trabalhar com um ou trabalhar com o outro, o Marabou e o Marião… Tenho um filho só e quase pessoal de idade reformado, trabalha com o outro… E vais jogar sozinho ou vais com alguém… Com uma pessoa que não tem sala de marítima… Mas isso… O problema maior que aqui está é que a vida pescatória não acham muita atenção porque se ganha pouco ou é porque não gostam de… O que é que… No fundo… Os pescatadores tinham má fama… Má fama… Isso também… Má fama no sentido… Ah são bebês, escolhem o profissional, etc, etc… E isso também deixou marcas em muitos jovens… Em muitos jovens… Mas o mar dá muito dinheiro para quem quiser trabalhar… E o meu irmão pode mostrar… Eu também ganhava… Fui solteiro… Estou lá há 25 anos com uma mulher e casei… E assentei a cabeça… Também gosto de boi… Eu… Chapa ganha… Chapa gastava… E agora… Agora… Fiz assim… Ora… Temos erros… Hoje… Também que se dedica… A lavoura… A lavoura… Temos erros… Querido na doca como os outros… No Cerrado da Câmara… Na horta tem um ali… Aqui do fernal aberto… Aqui no Porto… Porto Martins… Ajuda sempre de inverno… É sempre um galheirinho… Uma galheira… O ano passado… Eu tive 9… 9 erros… E ainda… Tinha 5… Morremos 2… E fui buscar um… 2… Tem 5 agora… Daqui a 2 meses… Tem 2 que vão valer para aí… 3 mil euros… Estão a pagar bem para a carne… Para quando não for para o mar… Quando chega de mar… Vou meter água… E um bocadinho de reção… E vou-me safando… E aí assim… A vida de pescador na terceira… E tal… E nos Açores… Está em vias de seleção… Está sim… Não há por muitos anos… Porque não há quem… É… E a pausa… Portanto… Também tem muita coisa que se lhe diga… Portanto… Porque os Açores… Numa parte grande… Grande… É mau tempo… Não é… Deixa de ir ao mar… Irmos de barco para o mar… Na terra… Mas… O que é que vocês… Quando não vão… Vocês também pagam uma taxa… Vocês pagam um imposto… Ou não… Há um desconto… Há um duísmo… Ou já não há… A gente desconta… Para a lota… Para ter a direita caixa… Ou… Ou… O subsídio de mau tempo… De uma vez por ano… 430 euros… Num ano… Estes 430 euros… Num ano… Pois… Num ano… É de chamarem a fecharem o peixe… Fechem a boca negra… Desaferras… A boca negra… Não… O quantar… Ou a brota… Ou a garopa… É peixe que fica… A boiar por cima de mau… Pfff… Quem inventou esta… Esta coisa… Não está bem discreto na cabeça… O abres costuma dizer… Que… Desaferras o peixe… A meio da água… Já fica por cima de mau… Penc… Reads… Tudo… Pequedas que é de passagem… Que agora a partir do mês que vem… Começa a entrar alguma pequedas… Querem pagar… Para… Para bater as redes… Para bater o palanque… O que é que é o palanque… O que é o… O palanque é o… O troll… Vais pescar quê… Vais estar todo o dia com a cena na mão… Toma compras um barco… A apanhar a minhoca e de levar a eles… A apanhar a minhoca… A apanhar a minhoca… A apanhar a minhoca… Então paraquê queres um barco? A gente se fosse para dizer muito mais é até amanhã de manhã porque o que está mal está mal, o que está bem está bem mas infelizmente está mais mal que o barco. Uma palavra para a juventude e para aqueles que ainda gostam e que queiram estar no barco? É pá eu tenho dois filhos e um é informático que trabalha num banco, o outro trabalha em obras em vários trabalhos agora está em uma empresa dos chineses que vai abrir está a trabalhar lá e pomar e vomitar nadar e ninguém quer, é faz tudo, desgangalha tudo tem que fazer tudo de novo é como o trabalho da mulher e eles não querem estar todo o dia arrancar por causa das mãos assim de saída em gamelá a meter anzol pica nas mãos, está-se assim? Bem, resumindo e concluindo, quem quer vir ainda ao mar ainda há uma hipótese antes que acabe mesmo com os barcos mas para isso a mensagem não sei se vai chegar aos vividos dos mares novos e se querem a continuação da vida dos pais, dos avós, dos avós, seguir a vida do mar porque no fundo, no fundo o mar também faz parte da nossa alimentação, também faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa terra e da nossa história. E os rapazes, qualquer uma pessoa, mesmo com a minha idade, que se vê muitos, eu pareço o pai deles, muito mais velhos, arrebentados das costas, das pernas, da água salgada, com calças d'água em calor, a gente, tudo desde das costas, por isto também quando chegar lá, daí para a reforma, pouco como muito que me deem, também para acabar aí a trabalhar com um irmão e de ir um dia ao outro, como diz o outro, não é? Olha, e muito obrigado por mais um esclarecimento sobre a vida do mar, a vida do pescador, hoje faz referência do antigo, mas num outro aspecto, antiguamente havia quem queria ir ao mar, hoje em dia há quem fuja do mar por várias razões, um dos fatores é, não temos o direito que os outros têm, não apanhamos o que os outros apanhamos, apanhamos o resto dos outros e então eles ficam com tudo. Muito menos peixe, mas muito mais valor, ganha-se mais, a gente tem que pensar nisto também. Ok, muito obrigado. Muito boa tarde e obrigado, ok? Se é verdade o que os pescadores dizem ao longo de alguns anos, que querem acabar com os barcos de boca aberta, enfim, querem acabar com tudo o que diz respeito ao mar dos atores, para os ossorianos, vamos começar a fazer como se faz com roupa, vamos começar a comer chá e outros peixes da China, quem sabe, até nascerá melhor em um processo acessível, um plástico de injuntamento, etc, etc. Pois é, é o peixe que temos. Obrigado. Obrigado.